Oi gente, tudo bom com vocês? Já começo aqui, ó, mostrando pra vocês, ó Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de feijão, tá? Pode ser tanto carioca como feijão preto, qualquer feijão que você tiver em casa Você vai pegar somente 5 colherinhas de sopa de feijão, tá bom? Eu tô trazendo duas dicas aqui pra vocês Que dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Então, ó, 5 colheres de sopa de feijão Eu vou adicionar esse feijão aqui no liquidificador Você pode tá também colocando num processador, se você tiver E aí nós vamos triturar todo esse feijão Quando ele tiver virado um pozinho, eu volto aqui e mostro pra vocês Ó, gente, acabei de triturar, só que meu liquidificador ele não é bom, gente Então ele não triturou bem, tá? Tem que ficar um pozinho bem fino, ó Esse daqui não ficou tão fino, né? Ele ficou um pouquinho grande, ó, vocês tão vendo? Só que ele tem que ficar bem fininho, tipo uma farinha, sabe? Mas esse aqui é só um exemplo pra vocês, tá bom? E agora nós vamos colocar aqui, junto com esse feijão Uma colher assim, ó, tá vendo? De sopa de sabão em pó Isso mesmo Sabão em pó Nossa ideia O que você tá fazendo aí, gente? Nós estamos fazendo aqui Veneno pra rato Isso mesmo Essa dica aqui é maravilhoso, tá? Só que eu não tenho como mostrar pra vocês um rato morto Porque na minha casa não tem rato, tá? Então essa é uma dica aí Que já me pediram aí no canal E eu tô trazendo aqui pra vocês E eu achei muito diferente Essa dica E aí eu tô compartilhando aqui com vocês Ah, Deia, mas como é que o rato vai comer isso? O rato, ele come essa farofa Mas não tem como digerir o feijão cru Por falta de substâncias E então isso causa um envenenamento natural por fermentação, tá, gente? Então é por isso Que essa dica é muito útil aí pra você Que tá sofrendo, né, com rato aí na sua casa Você vai pegar aqui, ó Você mistura bem, tá? E o rato, ele come isso Bom, dizendo a pessoa que passou essa dica Que nas antigas As donas de casa faziam Esse veneno de rato caseiro E super funcionava Então quase ninguém faz mais Então por isso eu tô trazendo essa dica aqui Pra vocês testarem aí na casa de vocês, tá? Vocês vão pegar E aí só lembrando Atenção Vocês não podem colocar isso perto de criança Tá bom, gente? Tem que ser longe do alcance das crianças e de animal Tá certo? E aí você vai pegar Você vai despejar, ó No canto No lugar que você quer, né? Colocar esse veneno Tá bom? Junto com o sabão em pó Vai logo, logo ele vai Depois que ele comer Logo com Um Mais uns minutos Ele já vai morrer aí E é super rápido Que funciona Dizendo a pessoa que passou a dica Tá? Então vocês fazem Testem aí na casa de vocês E depois vocês voltam aqui E me dão feedback Pra ver se Funcionou com vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E agora vamos para a próxima dica Que é super valiosa Ó, gente A próxima dica Você vai pegar aí uma vassoura Ou um rodo Tá? E aí o que que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Uma lã dessa de aço, né? E aí você vai abrir assim, ó Tá vendo? Você vai abrir assim, ó E aí você vai tá colocando ali na ponta da vassoura Peguei aqui, ó Os pregadores, ó Tá vendo? Que eu vou prender Essa lã de aço Aqui é bom no rodo, tá, gente? No rodo fica bem melhor Mas na vassoura também funciona Que eu já testei Eu vi essa dica lá no canal Das irmãs madames Quem já sabia dessa dica? Eu achei maravilhoso Então eu venho aqui compartilhar E já tô passando a fazer aqui em casa Que eu achei super útil Ó E aí você pega o pregador aí, ó E prende Na sua vassoura, ó Pra não soltar Tá? Ó Deia, o que que você vai fazer? Agora Você vai pegar qualquer um produto aí Né? Que você goste Tô usando esse meu desengordurante caseiro Fiz ele aqui no canal já, tá? Vou deixar aí no card pra vocês Maravigold Vocês tão vendo que tá sujo aqui, ó E aí eu vou tá limpo Qualquer ambiente com ele, gente O azulejo da cozinha O banheiro Enfim E aí, ó Isso aqui é só uma demonstração pra vocês, tá? Vocês vêem que é muito útil, ó Você usar Caso que Vocês sabem que a vassoura Ou roda eles não limpo direito, né? Então A lã de aço Ela limpa E deixa muito mais limpo, né? O ambiente Você consegue remover aí Qualquer sujeira com essa dica Então, ó Vocês viram que já saiu aqui tudo? Vou passar um paninho aqui pra vocês Pra mostrar o resultado final E aí, gente Aqui está o resultado, ó Dessa gambiarra aqui, ó Essa dica maravilhoso De ir pra vocês Eram essas duas dicas Que eu queria trazer pra vocês Qual das duas dicas Vocês mais gostaram? Espero que vocês tenham gostado Das duas dicas Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!